A carrocerias Lins Haum é uma das mais tradicionais fabricantes de implementos rodoviários do Brasil, onde atua há mais de 80 anos. É especialista em projetos de semi-reboques de carroceria fechada, metálica e lonada, bem como carrocerias sob chassis também nas duas versões. Para a fabricação dos nossos produtos, cerca de 90% são produzidos em ácido carbono, com espessuras que variam de 1.5mm e 31.75mm. As peças eram cortadas fora das nossas instalações. O tempo que levava para produzi-las nem sempre atendiam a nossa necessidade. Além disso, a necessidade de aguardar os produtos externos ficarem prontos, os processos internos levavam muito tempo para serem concluídos. Todo o processo de corte terceirizado para uma única peça demorava cerca de 4 horas e 25 minutos para ficar pronta. Antes da aquisição da nossa mesa de corte, não se tinha nenhum sistema de corte térmico instalado. Alguns processos de fabricação, como por exemplo, hilhotina e matriz de corte, deram lugar ao corte a plasma XPR-170 da HyperTerm. A escolha desse sistema de corte, e principalmente da tecnologia True Hole, trouxeram muito mais produtividade e qualidade no corte das peças. O tempo de fabricação diminuiu muito, e como consequência, os custos de produção foram reduzidos. A tecnologia True Hole, exclusiva da HyperTerm, produz furos de qualidade obtidos automaticamente e sem intervenção do operador, eliminando praticamente toda a conicidade dos furos. O resultado? Furos com qualidade de parafuso de verdade. A mesa de corte com o sistema XPR-170 foi adquirida após uma avaliação de qual seria o melhor sistema para o processo produtivo da Linz Hall. O sistema XPR-170 foi fundamental para o aumento da produtividade e economia de recursos. A O sistema XPR-170 foi fundamental para o aumento da produtividade e economia de recursos. A